O que está certo ou se está errado, eu não sei. Quem tem que prestar isso é a parte que dá assistência à rede de segurança referente ao hospital. Por que até agora o hospital não testou esse esclarecimento às mães que perderam as crianças? Essa explicação, a família que perdeu as crianças, o hospital deve só dar uma nota nas redes sociais principais. Não é só eu que preciso não, quem precisa desse esclarecimento são as famílias que perderam os seus bebês, que até ontem o hospital não prestou informação nenhuma. Isso é um desrespeito que as famílias recrutadas. Isso é um desrespeito. Se uma mãe está sendo assistida, a culpa não é do hospital. Mas o hospital deve satisfação a tirar das costas dele o que não é da responsabilidade. Se a mãe for não assistir, a mãe tem que provar. Isso não foi provado. Por que o hospital não disse isso? Porque naquele mês eu não tinha morrido as crianças. O hospital tinha que dizer, a senhora de Caralhos que perdeu o daninho aqui, foi para não assistir, o hospital não tem problema. Isso não foi provado. Por que não vem aqui? É relatado nessa tribuna, quando nós sentimos com o diretor do hospital, o emprestar esclarecimento, a senhora está respondendo para o hospital das pessoas contínuas, mas eu queria que alguém que conhece aqui, dizer o que você está dizendo, alguém que se refere à rede cegonha, que as famílias até hoje não recebem essa informação. Não vou dizer que está certo ou que está errado, mas essa explicação, quem deve ouvir, são as famílias que estão imutadas, que foram desrespeitadas por aquela instituição. seja lá de militância, seja lá de paramilícia, seja lá que for. Eu não estou falando que se vai estar certo ou está errado, mas o hospital tem que prestar essa nota técnica. Aqui merece esclarecimento. E o nosso dever parlamentar é prestar conta ao povo dos cobros, eu quero justiça, eu quero justiça. Nós não fazemos justiça, nós estamos partes e nobramos. Nossa senhora, minha senhora, em questão de ordem, em relação ao esclarecimento que o hospital tem que dar para essa família, eu acredito que algumas já devem ter feito o boletim de ocorrência e nisso não tem gerar o Ministério do Público que ela vai cuidar, né? Com certeza, se não é o boletim de ocorrência, o que o hospital tem que fazer é isso. Agora, quando você diz que eu defendo, você sabe o que eu defendo? Eu não estou defendendo os entes. Eu estou defendendo que isso é uma viva política. Isso é uma viva política da parte da situação por querer de qualquer forma que tire a rede de segonha dali. Porque eu sei que, inclusive, já estão arrumando um hospital, até uma parte lá já está sendo vista para ser a rede de segonha. Isso aí ninguém fala. Então, querendo sujar a imagem de um hospital que foi de tanta importância do município, por causa de quê, gente? De isso aí? De uma rede de segonha? Querendo a qualquer custo para recargar, para recargar? Não é necessário essa viva política? Você criou viva política? Isso aí é mais politicagem? Vamos parar com isso? Isso aí não vai colocar nenhum? Querendo sujar a imagem da instituição? Se fosse uma sujeira da instituição, eu tenho coisa aqui para não. Se eu falasse aqui, era pior para o cidadão. Era pior. Mas para que isso vai levar a o quê? Se logo essa vinha se deu injustiçada, que o filho dela morreu, o médico, o mau hospital, claramente, que vai ter tudo. O suporte falou que realmente aconteceu. Elas falaram que não vai estudar a queixa, mandaram a vacina, fizeram tudo. Sim! É o ministério do trabalho que vale. E vai ver o que está sendo empregado. Agora fica com essa viva política. Isso aí é viva política para mim. Não é mais que isso. É viva política. É só isso que eu tenho o exemplo dela. Obrigado. Obrigado.